Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Estava eu hoje de manhã indo na padaria e aproveitei para fazer uns testezinhos com a câmera que o Renato Freitas me deu, uma Samsung, né? E filmando ali, filmando acolhado, tentando ver, filmei até coisas interessantes aí, ó, esse pássaro, né? São carnívoros esses pássaros aí, né? Estão embaixo da ponte com um pedaço de cabeça de peixe ali, acho que é uma cabeça de peixe, né? Aqui tem uma peixaria, eles jogam muito esses pássaros, eu fico ali só esperando para comer a carniça, né? Antes que jogam, jogam ali, eita, que cagada ele deu ali. Aí, olha só o que é que eu vi dentro do valão. Eu falei, que isso? Eu digo, poxa vida, tanto lugar para o pessoal jogar, bota no lixo, né? Para o pessoal carregar, olha só, atirou dentro do valão, gente. Aí depois, né, quando vem uma chuva forte, vem água aí, né? Enche. Aí não sabe por quê. Eu fiquei até curioso, né? Se não estivesse dentro do valão, eu até pego só para abrir para ver o circuito eletrônico, né? Para ver como é que ele funciona. Só para ter uma curiosidade, isso é aqueles filtros de ar. É filtro, né? E ao mesmo tempo é refrigerador, né? Refrigera, deve ter uma placa ali dentro, eletrônica, que refrigera a água. Mas tá aí, gente. Infelizmente, o pessoal não coopera, né? Jogar isso aí dentro do valão. Por que eu não botar para o lixeiro levar, né? Foi eu, hein? Tchau, tchau. 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 E aí